EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dash novamente, molecada. E como vocês viram ali, cheguei no ranking 3 da rainha. E vou mostrar aqui para vocês o que a gente ganha. O que vocês estão vendo ali é um título. Estamos no ranking 3 aqui, bonitamente. E ganhei um título aqui. Deu acesso aos tonalizadores e a nave. Cara, eu achei uma porcaria o que fizeram aqui, vou falar a verdade para vocês. Bem a grosso modo assim. Galeon... Galeota, não é isso? Mano, porque eles vão te dar uma nave para você comprar agora por 17.500 lumens, sendo que você ganha uns 35, cara? Que é essa daí. Cara, a nave é a mesma, velho. Então, para que eu vou comprar uma nave daquela? Se não tem 35, ela é mais legalzinha. Os tonalizadores daqui é legalzinho para alguns personagens. Por aqui, eu não gostei muito, mas mesmo assim eu vou comprar. Vai ficar um pouquinho diferente, né? Do que os outros. Esse aí é feio, pior ainda, fala a verdade. Mas o outro, aquele que é meio parece que... Aparentemente eu pensei que era branco e preto, né? Mas não é. Ele é meio, sei lá, rosa com alguma coisa aí. A cor meio esquisita e é legalzinho também, mas nem tanto. Mas vamos ver aqui o título. Eu achei bem legal o que a gente ganha aqui também. Achei bem legalzinho o título. Olha lá, vamos colocar aqui, mexendo na morrida como é que fica. Olha lá, o título é legal. Agora, o tonalizador não é muito não. Não achei muito não. Tem que ir adaptando algumas armaduras para usar ele, né? Com todas que fica legal, não. Então, eu recomendo aí que você chegue no level 3, ganhe alguns itens novos aí, novos aí da rainha. Vamos ver se a gente ganha também lá com os decaídos, lá com o Variks também, alguma coisa que a gente chega no ranking 3, algum título, alguma coisa diferente. Porque eu não cheguei ainda, então eu não sei, beleza? O vídeo de hoje foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele like, ele falou de se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou e fui!